Música Aprimorar os conhecimentos da magistratura brasileira por meio da troca de experiências entre juízes e desembargadores de todo o país. Foi com este objetivo que iniciou na noite do último dia 24 em Florianópolis o quinto encontro nacional de juízes estaduais. É um evento muito importante, porque é um evento que ocorre a cada três anos, ele reúne magistrados do Brasil inteiro, da justiça estadual, e o tema é muito importante, porque é o juiz garantidor da democracia, é um tema extremamente atual, que traz reflexo não só para o juiz, para o judiciário, mas para a sociedade. Na ocasião, o presidente do TRE catarinense recebeu a Cruz do Mérito Judiciário, uma homenagem pelos serviços prestados à magistratura catarinense. Bem, eu recebo a homenagem não como juiz isoladamente, eu recebo como homenagem à justiça catarinense, especialmente ao Tribunal Regional de Santa Catarina, a que eu represento no momento. Penso que é uma honra para todo o judiciário eleitoral catarinense, aos juízes, aos servidores, a quem eu acho que essa homenagem é atribuída, e eu recebo porque estou na condição de presidente. Penso que a homenagem é devida em função da tradição de bons serviços, de dignidade que a justiça eleitoral de Santa Catarina tem prestado aos nossos jurisdicionados catarinenses, e servido, sem falsa modéstia, no mais das vezes, como exemplo de justiça eleitoral brasileira. Promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, o encontro tem como tema Magistrado Garantidor da Democracia. Durante quatro dias, renomados juízes e desembargadores terão a oportunidade de trocar experiências, aprofundar conhecimentos e debater temas de interesse da categoria. Legenda Adriana Zanotto